Tem bola rolando, começa o segundo tempo, por enquanto zero para o Barra, zero para o Tigres, segundo tempo na tela da TV Alerja. O Tigres deu a saída, já tem essa bola dominada com o Matheus, recebendo mais uma vez Vitinho, Luan, mais uma vez com o Matheus, perdão, esse daí é o Walter, né, que já deu uma esticada, tentou encontrar lá na frente o Moisés, dividiu no alto, a bola sai pela linha lateral, é arremesso manual que oferece o Tigres. Recebendo mais uma vez o Vitinho, treta por dentro, chega cortando a marcação da equipe do Barra, vai fazendo a proteção por ali o Dudu, tenta encontrar o espaço, gira, é uma escorregada, só que a bola tocou por último no Vitinho, é arremesso manual que oferece o Barra. Vai jogar lá na frente o Dudu. Disputando um alto de cabeça, consegue levar melhor o Moisés, vai para o chão, falta marcada, falta em cima de Moisés, é falta para o Tigres do Brasil. Você revê ali, chegou ali o Alain, né, desequilibrando, depois teve um chute, né, ali em cima ainda do jogador que estava caindo, do Moisés. É falta que vai para a cobrança o Vitinho, sempre ele ali nas bolas paradas. E de novo já está o Luan, já está o Alisson, já estão jogadores altos da equipe do Tigres para tentar o cabeceio na área. Chance do Tigres na bola parada, cobrança de falta na área, acabou cobrando mal o Vitinho, o corte ali antes da primeira trave. Briga pela posse de bola, o Tigres chuta essa bola lá para frente e já rebate o Barra. Teve um choque e tem falta marcada, falta que favorece a equipe do Barra da Tijuca, equipe mandante no jogo de hoje. Lembrando que você participa conosco pelo youtube, youtube.com.br, AlerjTV, vai mandando a sua mensagem aí, que a gente lê aqui na transmissão da TV Alerj. Você lê também com a gente no canal 12 da NET e no 10.2 UHF. Tenta avançar por aqui o camisa número 7 da equipe do Barra, o Alain. Ela acaba saindo pela linha lateral, arremesso manual para o Tigres. Tigres tentando ter um pouco mais a posse de bola nesse início de segundo tempo. É o time que precisa tomar a iniciativa, é o time que no momento está sendo eliminado da contenção de vaga na semifinal. Aí o Vitinho, passe ruim, interceptado. Recuperação da equipe do Barra que vem na velocidade, vem no contra-ataque. Fábulo, já deixou de lado. Segura agora ali o Niel, deixa para o Ian. Ian deixando por dentro de novo com o Fábulo. Recomeça tudo lá atrás, aí começa com o Anderson. Manda do outro lado para Dudu. Acabou tocando forte demais, tirou ali do Moisés, mas tirou também dos seus pés, né? E agora acaba ficando com ela o Moisés. Passe ruim. Passe ruim, entrega de graça de novo para o Ian. Niel foi para o chão, falta marcada, falta em cima do camisa número 27 da equipe do Barra da Tijuca. Todas as emoções dessa última rodada da Série B2 do Campeonato Carioca. Decidindo aí os quatro semifinalistas. Dois times já estão lá, o Padua e o Barra já estão classificados. São duas vagas para quatro equipes. Tigres do Brasil, Arraial do Cabo Araruama, Séris e Búzios brigando por uma vaga nas semifinais da Série B2 do Campeonato Carioca. Walter. Chamando o Tássio. Aberrando o passe. Estava procurando por ali o Caio Rodrigues. O passe acabou sendo forte demais. Recuperação da equipe do Barra. Também já sai jogando errado, né? Muito erro de passe, né? Essas bolas cumpridas, os times errando bastante nesse início de segundo tempo. Já passamos aí dos quatro minutos desse segundo tempo. Bola com o Vitinho. Tirando a marcação, vem avançando o Vitinho. Um segundo de escolar o passe. A bola volta para ele, já ajeitou. Tentativa de bola na direção do Caio Rodrigues. Tenta ganhar no jogo de corpo, se joga na bola. O Ian consegue ficar com ela. Quase cinco minutos desse primeiro tempo, Edgar. Por enquanto, o jogo um pouco ainda com aquela cara do primeiro tempo, né? Um jogo um pouco feio, né? Poucas emoções. Muito amarrado e muitos erros ali no meio de campo, né? Sim, é. Até um pouco de repetição. Há uma pequena e sensível diferença que o Tigres subiu um pouco mais as suas linhas de marcação. Tenta fazer uma pressão ali. E já deu para ver o Tigres, em vez de colocar dois jogadores mais avançados, alterna com três ou quatro. Ou seja, está tentando tirar também o espaço do Barra da Tijuca sair jogando com tranquilidade, como foi o primeiro tempo praticamente inteiro. É o segundo tempo de Barra da Tijuca e Tigres do Brasil. Aí o goleiro Ian esperou ali a aproximação do camisa número 10, o Giovani, e segurou a bola. Barra da Tijuca está chegando a 22 pontos. Com isso vai conseguindo se manter ali na parte de... Na primeira e na segunda colocação, né? Aquelas colocações que garantem a vantagem do empate. Barra da Tijuca e Paduano que se enfrentaram, né? De olho já num possível confronto aí até na final da competição. As equipes se enfrentaram lá na sétima rodada e o Paduano venceu por 1x0. E aqui vem chegando o Barra. Invasão de área, tem jogador no chão, tem reclamação. E o Luan manda essa bola para longe, o jogo segue. E agora depois a falta da equipe do Barra, a falta em cima do Moisés. Olha só, eles têm ali a disputa de bola. Primeiro essa aí é a falta em cima do Moisés, né? A falta cometida pelo Dudu. Paduano e Barra da Tijuca, como eu disse, se enfrentaram no momento que a gente vai revendo aquele lance. Mais uma vez não foi nada, né, Edgar? Não, não foi nada. O jogador do Tigres toma a frente, né? Fica com a bola, sai jogando e na sequência, sim, a falta tinha sido mostrada antes. O jogador do Barra em cima do jogador do Tigres. Como eu bem dizendo, o Paduano e o Barra da Tijuca se enfrentaram na sétima rodada. O Paduano venceu com o gol do William Carioca. O gol foi marcado com três minutos de jogo. Depois disso, o Paduano foi levando. A equipe que tem junto com o Barra é a melhor defesa da competição. Então também a gente imaginava um jogo de poucos gols. E aqui vem o Tigres. Caio Rodrigues. Já olha para a área. Tem por ali o Moisés. Tinha por ali também o Ivan. Prefiro deixar de lado para o Tássio. Tenta se desvencilhar da marcação. Está completado. Está complicado. Está apertado por ali. Bola para o Matheus. Obrigado a recomeçar tudo com a dupla de Zago. O Alisson deixando para o Luan. Vitinho. Tenta acelerar o lateral esquerdo do Tigres. Já olha para a área. Tem cruzamento. Tem tentativa de domínio. Faz o giro. Tenta encontrar o espaço. Bola para o Matheus. Domina. Levantamento para dentro da área. Forte demais. A bola vai embora pela linha de fundo. Em tiro de meta. Acabou errando ali. O Matheus pede desculpas. A bola sai pela linha de fundo. Vocês curtindo todas as emoções da série B2 do Campeonato Carioca. Edgar Freitas Cardoso nos comentários. Paulo Vitor Viviani nas reportagens no gramado. E Daniel Kayser na narração. São as emoções da série B2 na tela da TV Alerte. A partir de semana que vem. Semifinais. E depois a grande decisão. Vamos descobrir quais equipes vão conseguir o acesso. Para a terceira divisão. Para a série B1. Que vai ser disputada no ano que vem. A série B1 que está sendo disputada nesse momento. Pérolas Negras foi o campeão do primeiro turno. Da Taça Maracanã. Agora a Taça Valdir Amaral está sendo disputada. É um formato diferente desse da série B2. É aquele formato de dois turnos. Parecido com o formato da série A2. Que foi disputada. Tem sempre também dois turnos. Tem ali o combate. Briga pela posse de bola. Fica com ela o Vitinho. Já olha para dentro da área. Tem o Ivan por ali. Tem também o Moisés um pouco mais atrás. Se reequilibrando. Vitinho preferiu voltar mais ainda com o Matheus. O Tigres tentando encontrar o espaço. O Barra da Tijuca esperando. E aí podendo ter a chance do contra-ataque. Falta marcada. Não sei se a reclamação ali é de uma possível vantagem para a equipe do Barra da Tijuca. Que podia puxar um bom contra-ataque agora. Olha só. A gente revê a falta. Falta cometida pelo Walter. Mas a bola ia ficando ali com o jogador do Barra da Tijuca. Que podia puxar o contra-ataque. É realmente. Até porque o Tigres como está mais avançado no campo. Seria uma boa condição de duelo ali. Talvez dois contra dois. Três contra três. O Barra da Tijuca talvez por isso tenha reclamado. E daqui a pouquinho vem mudança. Vem aí Igor. No time do Tigres do Brasil. Vem aí mudança no time do Tigres. E aqui subiu a bandeira. Não vale mais nada. Tem impedimento marcado. Estava impedido o Gabriel. Então daqui a pouquinho Igor. É a novidade na equipe do Tigres do Brasil. Igor Felipe. Você já vê aí no detalhe. Refrescando. Tomando. Jogando aquela água na cabeça. Ainda um sol muito forte. O Igor que veio inclusive do futebol. Jogou no futebol do Kosovo. No Líria. No início da temporada. Mas estava no São Raimundo de Roraima. No ano passado. Já tem passagens também pelo América. Pelo Arte Sul. Pelo Madureira. Vem aí a campo já já Igor Felipe. Troca passes a equipe do Tigres. Esse daí é Luan. Carrega a bola por ali. O Alisson. Acaba jogando forte demais. A bola vai embora pela linha de fundo. Em tiro de meta. E agora vai subir a placa aí. Kaiser. Oi PV. Vai sair o número 5. Walter. Para a entrada do 19. 19. Igor. Perfeito. Obrigado PV. O Walter que já está amarelado. Recebeu o cartão amarelo. Inclusive o Edgar achou que ele poderia ter sido expulso naquele lance. E agora olha só. Belo domínio ali do Vitinho. Tirou bonito da marcação. Mas sai então o jogador amarelado né Edgar. É um jogador amarelado. E também é um jogador que participa mais das destruições de jogada. De contenção. O Tigres tem que pensar em começar a atacar um pouco mais por dentro também Daniel. Porque o Barra da Tioca nesse momento se fecha e se fecha muito bem. Pois é. Não tem muito o que destruir se o outro time não constrói né. Exatamente. Então eu acho que o treinador aí Carlos Alberto já começou a tentar ler esse jogo de forma mais objetiva. O Tigres vai tendo a posse da bola. Mas não está conseguindo fazer muito com ela né. Aquela posse de bola pouco produtiva. Bola esticada consegue fazer o domínio por ali. O Cruz. Já joga na frente. Tentativa do domínio. Chega o Luan para tentar fazer o desarme. Vai ficando com a bola a equipe do Barra. Mais uma vez o Luan pressionando por ali. Tem um jogador do Tigres caído inclusive ali no meio de campo. E agora o jogo parado e a gente vai ter a substituição. O jogador que está caído é o Matheus. O Walter vai deixando o gramado né. O outro rolante. Matheus já está também se levantando ali. Você viu no detalhe. E agora então a entrada do Igor no lugar do Walter. A primeira substituição do técnico Carlos Alberto. Vem avançando a equipe do Barra. Cruz. Estica lá do outro lado. Recebendo aí o Ian. Vai para cima da marcação. Tenta criar o espaço. Conseguiu o passo. Acabou sendo desarmado. A bola volta lá atrás com o Anderson. Chamando o Dudu. A bola vai se perdendo pela linha lateral. Possa de bola ainda para a equipe do Barra da Tijuca. Treze minutos. Segundo tempo de jogo. Segundo tempo de por enquanto. Zero para o Barra. Zero para o Tigres. E ali a arbitragem pegou uma falta de ataque. Falta do Gabriel. Ih rapaz. Depois os dois se estranharam ali. Ele e o Luan. Um empurra o outro. E aí o Abdo vai chegar com um cartãozinho amarelo. Eu acho que para os dois lados né. Bom. Amarelo para você. Amarelo para você. Um amarelo para cada lado. Amarelo para Luan. Zagueiro do Tigres. E para o Gabriel. O centroavante. Da equipe do Barra da Tijuca. Controlando o jogo ali também lá. Viu que os dois se estranharam um pouco. Olha. Quero saber dessa confusão. Não amarelinho para você. Amarelo para você. É o limite do árbitro. Está bem curto hoje né Daniel. Você vê que algumas faltas. Até que são normais. Opa. Olha. Boa bola. Mas subiu a bandeira. Estava impedido o Ivan. Impedimento marcado. Bom passe né. Entre as linhas. Entre os jogadores das linhas. Mas estava adiantado o Ivan. Segundo o assistente. Olha só. Teria sido uma boa jogada Daniel. Uma primeira vez que eu vi um passe quebrando linhas. A sensação que a gente tem aqui. É que realmente o ângulo não é dos melhores. Mas a sensação que dá é que realmente ele estava um pouco adiantado. Ali pela marcação do gramado. Tenta avançar a equipe do Barra. Boa bola. Para o Gabriel. Tenta encontrar o espaço. Já deixou de lado o cruzamento do Halan. Manda essa bola na direção do Niel. Acabou passando alta demais. Briga por ela ainda o Ian. Consegue ficar com a bola para a equipe do Barra. Esse é mais uma vez o Niel. Já deixou de lado. Vem o chute de fora pela linha de fundo. Fábulo acabou enchendo o pé. Acabou mandando lá na estação de trem. Estação Guilherme da Silveira. Olha que tem uma praça no meio do caminho. Estação de trem é longe. Mas esse chute no Fábulo foi longe mesmo. Sai jogando a equipe do Tigres. Segundo tempo de jogo. Cada vez que o tempo vai passando. A cada segundo que passa. A situação vai ficando mais tensa para o torcedor do Tigres. Já a gente vai atualizando os resultados da rodada. Jogo tenso para a equipe do Tigres que vai sendo eliminada. Vai, vai, dá um pulo a frente, Fábulo. Esse daí é Giovani. Acompanhando ele ali o Igor. Já bota na frente o Giovani. Desarmado. Fica com ela o Fábulo. Tenta controlar o espaço. Não consegue. Agora esticou a bola comprida lá na frente. Acabou não tendo o domínio. A bola voltando para a equipe do Tigres do Brasil. Bota na frente. Tentativa do domínio. Vitinho. Consegue passar pela marcação. Tem levantamento ali para a entrada da área. Consegue fazer tranquilo o corte. A equipe do Barra que vai tentar o contra-ataque agora. Dominando por ali o Igor. Já deixando de lado para Halan. Tenta o passo pelo alto. Bota o Gabriel para correr. E aí ele acabou cometendo a falta. Chegou ali no jogo de corpo derrubando. Vitinho. Falta marcada. Falta que favorece a equipe do Tigres do Brasil. Você viu ali no detalhe o Luiz Antônio Ferreira. Por enquanto o Barra da Tijuca vai conseguindo um de seus objetivos. que é garantir a vantagem do empate. De dois resultados ali que na soma terminam em empate nas semifinais. Por exemplo, 2x1 para um time e 2x1 para o outro. Classifica o Barra. Ou então 2x1 para um time e 1x0 para o outro. Classifica o Barra. É um empate no agregado. Vamos, Tigres! Vamos, Tigres! Acorda caramba! Vamos, porra! Depois, PVC, dá uma conferida aí para a gente. Tem uma atualização lá no jogo do Real do Cabo Araruama contra o Madiense. Resultado importante. Vem, Paulo! Vem, Lio! Vem, Lio! Carrega a bola a equipe do Tigres. Esse daí é Vitinho. Vem, Lio! Tocca, tocca! Tocca! Tentando fazer o domínio por ali o Moisés. Foi para o chão. Falta marcada. Falta que favorece a equipe do Tigres do Brasil. A gente vê aí que o jogo vai começando a ficar tenso. O Gabriel ali, que já se envolveu naquela confusãozinha ali atrás. Mais uma vez dando uma interferida ali na tentativa de cobrança rápida de falta. Giovani! Tira bonito ali do Igor, mas de forma perigosa, né? Sobriu um frio na espinha do torcedor do Tigres. Esse daí é o Vitinho. Vai para cima da marcação. No Manamano. Na pedalada. Botou na frente o Vitinho. Bom passe. Tem cruzamento do Ivan. A bola fica viva. Domínio. Tentativa de uma meia bicicleta. Nas mãos do Ian. Tentativa do Caio Rodrigues. Estava atento. O goleiro da equipe do Barra da Tijuca. Boa chegada do Tigres. Olha só. Viu que não ia ter como fazer o giro. Tentou uma meia bicicleta. O Caio Rodrigues. Foi parar nas mãos do goleiro. Olha só. Matou no peito bonito. Fez o giro. A bola até que foi ali. Parecia que é no ângulo. Mas também é alto o Ian. E de novo ele com tranquilidade segura essa bola. A boa chegada do Tigres. É bom ver que o Tigres não está morto no jogo. Conseguiu uma boa trama de ataque. Um passe ali dentro da área. Um cruzamento bom. E ali um velocípede. Que o goleiro Ian muito tranquilo. Muito sereno. Bem posicionado. Fez a defesa com tranquilidade. Tem arremesso manual. A equipe do Barra da Tijuca. Que já já vai mexer. Já vejo ali o Bruninho. Em pé. Pronto para entrar. Vamos confirmar já já. Se o Bruninho vai entrar. Chega afastando ali o perigo. O Sardinha manda essa bola para longe. Tem arremesso manual. A equipe do Tigres. E agora a gente vai ter o tempo técnico. Chegamos aí nos 20 minutos. Ou quase isso. Portanto, tempo técnico no gramado. Hora da gente tentar ouvir um pouco o papo dos treinadores. Vamos começar pelo time do Barra da Tijuca. Que você vai vendo no detalhe. Vamos tentar ouvir aí o que o Luiz Antônio Ferreira vai falar com os seus comandados. O Bruninho vai ter mais uma saída junto com o Ian. O que não pode acontecer aqui, ô Niel. Às vezes, quer dizer, a gente está demorando. Não pode. Deixa a bola lá. Baixa na linha. Baixa na linha. Estão começando a errar. A gente não está aproveitando. A entrada do Bruninho, dá para ter mais um para atacar junto com o Ian. Entendeu? Vai ter um pouco mais de força ali pelo lado na criação. Entendeu? Cadê? O Alan, 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 fecha, cara. Eles estão começando a fazer dois contra um aqui. Está em cima do corredor central aberto. Fecha, organização. Vou deixar a água. É porque o Gabriel, isso, o Garolhão. Porque ele está descendo. Então, eu estou descendo. O Gabriel está descendo. Olha só a gente falando abaixo. Ali as orientações, então, Luiz Antônio Ferreira. Vamos para o outro lado. Vamos ver o que o Carlos Alberto está conversando com a sua equipe. As garrafas vão colocar aí na perna. Está aqui um, você não vai dar. A gente gosta bem, a gente vende. A gente gosta mais de gastar, a gente gosta. Olha aqui, é só isso aqui. É só isso aqui. Não, Luiz Antônio, está lá. É só isso aqui. Aqui está a segunda linha. Aqui é você. Jogada desse lado aqui. Tu vem balançando. Está vendo? Jogada aqui, aqui. Certo? Entendeu? Aqui, meu camarada, tu tem que ir com essa força. Tu botou aí e tu vai. Tem que ajudar aqui o cara. Tem que ajudar aqui também o Tassi. Está bom? Eu balanço. É só o balanço, tá bom? A gente tem que ter mesmo, meu camarada. A força que você tem. Beleza? Está bom? O cara caiu. O cara caiu. O cara caiu. Vai, 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 vai. Bora, bora, porra. Edgar Freitas Cardoso. O treinador Carlos Alberto mostrando ali o que a gente já vinha observando. O Tigres colocando quatro homens de frente e ele está pedindo diagonais, né? Ficou bem claro ali na movimentação ali no tabuleirinho do campinho. Ele quer que os homens de lado não fiquem abertos no lado, deixando bloqueada ali a marcação do baile. Ele quer que faça mais diagonal. Aquela outra jogada, né, Daniel? A jogada perigosa que teve ali uma meia bicicleta foi um pouco disso. Os homens de lado se movimentaram, entraram dentro da área e saiu um lance de perigo para o Tigres. E aí, olha só, tem a resenha também da arbitragem lá do outro lado, né? Olha só, inclusive, me parece ser o nosso Djalma Beltrame ali, ó. Hoje fazendo a orientação dos árbitros. O Djalma Beltrame, que ontem comentou aqui na TV Alerj, né, as emoções do Sub-17. Olha ele aí, ó. Hoje está lá fazendo a análise da arbitragem. O analista técnico, que se chama, a posição está ali, o Djalma Beltrame. Ex-Aptro aqui do Rio de Janeiro, lá do outro lado do campo. Kaiser. Oi. Vem mudança no Barra da Tijuca. Entra o 18, Bruninho, e sai o número 8, Fábulo. Muito bem. Então vem aí o Bruninho no lugar do Fábulo, né? O Bruninho que veio do... Está desde 2020, né, no Barra da Tijuca. Está na sua segunda temporada no Barra. Inclusive, a base do Botafogo e do Atlético Mineiro. O Tigres também mexeu, Kaiser. Entrou o Carlos Afonso, número 20, e saiu o número 11, Caio Rodrigues. Então, Carlos Afonso, número 20, no lugar do Caio Rodrigues aí na equipe do Tigres. São duas mexidas aí, uma de cada lado. O Fábulo, né, que saiu, inclusive, eu ia destacar agora há pouco. Ele que teve uma passagem meio apagada pelo Orlando City, mas não chegou nem a jogar, né? Foi lá ganhar experiência, enfim. Deixando o campo, então, para a entrada do camisa número... Na equipe do Tigres. Quem que entrou mesmo? O Bruninho, né? O Bruninho, camisa número 18. Bruninho, como eu disse, então, com passagens aí pela base do Botafogo e do Atlético Mineiro. Antes de chegar ao Barra da Tijuca, estava no Joinville. Tem falta a equipe do Tigres. E do outro lado, então, Carlos Afonso entrando aí na equipe do Tigres. Vai ter bola levantada lá na área. Se prepara de novo o Vitinho, né? Sempre ele na bola parada. Vitinho manda essa bola, vai venenosa para dentro da área. Segura o Ian. Está atento o goleiro da equipe do Barra da Tijuca. Vocês curtindo tudo da série B2 do Campeonato Carioca. Troca passes aí, equipe do Barra da Tijuca. A tabela acontece. Esse daí é o Halan. Tentou a esticada de bola. Bola comprida na direção do Gabriel. Consegue dominar o Luan. Depois chuta em cima do Gabriel. Acaba ganhando o arremesso manual. O Barra da Tijuca vai conseguindo aí a vantagem do empate. O Tigres vai ficando de fora. Isso porque o Araroma está vencendo a sua partida contra o Magêense. E o Seres vai batendo a equipe do Búzios por 2 a 1. Nosso jogo aqui está 3 minutos na frente do jogo do Búzios contra o Seres. Então, tem ali uma diferençazinha. Enquanto isso, avança a equipe do Tigres. Tem cruzamento para dentro da área. Subiu o Igor. Tentou a cabeçada. Segura o Ian. A mola foi no alto. Subiu o Igor. Olha só. No terceiro andar. Tentou a cabeçada. E o goleiro Ian quase entra com bola e tudo. Olha só. Cabeçada. Não foi tão firme, mas pegou no susto o Ian. Que conseguiu segurar essa bola. A bola bate no corpo dele. Depois ele consegue segurar. E aos poucos o Tigres vai conseguindo ser mais perigoso. Vai levando mais perigo para o gol do Ian. É, o Tigres agora começou a ser um pouquinho mais objetivo essa jogada. Boa, né? Bem perigosa. E o goleiro quase uma batata quente. Ia largando a bola. Por fim, conseguiu segurar. E o Igor, né? Que entrou agora há pouco. É o atacante. Entrou no lugar do Valtteri. Ou seja, mostrando já que está bem mais ofensivo a equipe do Tigres. Pois é. Uma mudança aí que já vai dando outra cara. Seria o primeiro gol do Igor nessa competição. O Igor que na temporada passada pelo São Raimundo fez três gols em onze jogos. Nesse ano entrou em quatro partidas. Como eu disse sempre, entrando no segundo tempo. Ainda não conseguiu balançar as redes. Mas quase, quase conseguiu abrir o placar. Um gol que seria importantíssimo para o Tigres. O Tigres iria de eliminado a segundo colocado. Você vê como está tudo embolado, né? Agora tem uma falta que favorece a equipe do Barra da Tijuca. E tem cartão amarelo. Para, Matheus! Caralho! Porra! Cartão amarelo aí para o jogador do Tigres. Ele já vai confirmar quem é. Mas essa falta dura aí. Camisa número oito. O Matheus recebendo o cartão amarelo. E daqui a pouco vem mais duas mexidas na equipe do Barra. Já já a gente recebe a confirmação aí do Paulo Vítor Viviani. Cartão amarelo então para o Matheus. Para a equipe do Tigres. É o segundo cartão amarelo. Aliás, o terceiro cartão amarelo para jogadores do Tigres do Brasil. E já já, Jefferson e Max. Ou será que o Jefferson vai pegar uma orientaçãozinha ali. Com o Luiz Antônio Ferreira. Aí, ó. Você vendo ele no detalhe. Jefferson e Max. Quais são as mexidas, PV? Já te confirmo, Kaiser. Beleza. Então já já você confirma para a gente as mudanças aí na equipe do Barra da Tijuca. A equipe do Barra da Tijuca vai garantindo esse resultado. O resultado serve para a equipe do Barra. Esse resultado é bom para a equipe do Barra da Tijuca. Kaiser. Oi, PV. Confirmando as alterações. Entra o 14, Jefferson. No lugar do Igor. E entra o 26, Max. No lugar do 9, Gabriel. Tem cruzamento para dentro da área. Consegue afastar ali o perigo da equipe do Barra. Então saiu o Gabriel e o Igor. Saíram o Gabriel e o Igor. Sobre-entraram Jefferson e Max. Olha a bola cumprida. Já tenta participar pela primeira vez o Max. A bola acabou ficando cumprida demais. Chega chutando o Caio. Manda para longe o goleiro do Tigres. Anderson. Lá no alto ganha a disputa. Ela fica ainda com o time do Tigres. Bola na frente. Corre e chega nela ali. O Carlos Afonso. Deixa um pouco mais atrás. Recomeça. Alisson deixando para Luan. Vitinho deixa um pouco mais atrás. Vai tabelando a equipe do Tigres. Recomeçando de novo com o Luan. Zagueiro Luan de 23 anos. Ele que disputou o campeonato sergipano pelo Dorense. Nesse ano antes de chegar ao Tigres do Brasil. Tentativa de cruzamento. Tenta dominar lá na frente o Ivan. Teve uma disputa e teve a falta do jogador do Tigres do Brasil. Acabou cometendo a falta ali. O Ivan se chocou com o goleiro. O goleiro tem a prioridade. Inclusive ficou sentindo aí o Ian. Você revê o choque entre os dois jogadores. E aí depois ele foi engatinhando ali na direção do Ian para ver se estava tudo bem com ele. Se estava tudo bem com o goleiro da equipe do Barra da Tijuca. Tigres que já disputou a primeira divisão do campeonato carioca em cinco oportunidades. Como a gente disse mais cedo, a última foi em 2017, quando jogou pela seletiva. A seletiva que era considerada a primeira divisão do campeonato. 2009, 2010, 2015, 2016 e 2017. Por as vezes que o Tigres do Brasil disputou a primeira divisão do campeonato carioca. 2017 acabou sendo rebaixado na seletiva para a série B1. E aí em 2019, rebaixado para B2. E agora vai tentando voltar. Momento que vem chegando o Barra. Cruzamento na direção do Max. Consegue fazer o corte à equipe do Tigres. Agora vai tentar puxar o contra-ataque. Esse daí é o Moisés. Já bota na frente. Chega rasgando por aqui do jeito que deu e acabou sentindo. Um choque duro. A arbitragem só acompanha. Fica sentindo aqui o jogador do Barra da Tijuca. Um choque feio, olha só. Quem chega com o pé alto é ali o Dudu, né? O jogador do Barra. E agora depois teve um choque fora do lance de bola. De novo o Dudu e o Vitinho. O Dudu fica caído, vai se levantando ali aos poucos. Parece que está tudo bem com ele. Tudo normal o segundo ato, Rodrigo. É, ele ignorou tudo, né? Deixou seguir, mandou cobrar o lateral com pressa. E a reclamação segue aqui no banco de reservas do Barra. O jogo vai ficando tenso, né? O tempo vai passando, 28 minutos do segundo tempo. O jogo vai ficando cada vez mais tenso. Esse daí é Luan. Tentativa do domínio. Chega no Vitinho, domina, tenta passar pela marcação. Ela acaba saindo pela linha lateral. E o Dudu ficou sentindo, né? Pelo visto não vai ter como o Dudu continuar não. E a marca já vai entrando em campo. E ele fica reclamando, né? Ele queria... O Dudu é quem entra com o pé alto no primeiro momento, né? E ele acaba sentindo. E pelo visto eu não sei se vai dar pra ele não. A equipe do Barra da Tijuca ainda pode fazer duas alterações. Só pode usar um momento do jogo pra isso, né? Fez três até aqui. Em dois momentos, né? Inclusive a entrada do Niel lá no primeiro tempo. E o Dudu vai saindo sentado aí, olha só. Na maca. Vamos ver se vai ter condições de continuar no jogo. Enquanto isso, tem lateral a equipe do Tigres. Momentaneamente com a menos a equipe do Barra. O toque de cabeça. A bola fica viva. Pelo visto está bem pra voltar ali o Dudu. Ela vai ficando lá com o Tássio. Ganha de cabeça. Tentando avançar. Deixando de lado. Esse daí é o Matheus. Rola na frente. Boa chance. Tentou o Moisés. A bola voltou. Moisés. Dá um tapa pelo alto. Ela vai chegando aqui no Vitinho. Já olha pra área. Conseguiu rolar essa bola por dentro. Deixando um pouquinho mais atrás. Recomeçando de novo com o camisa número 10. O Giovani. Tá de volta o Dudu. Dudu em campo de novo ali pra equipe do Barra da Tijuca. Vai passando ali o Tássio. O capitão da equipe do Tigres do Brasil. Bola na direção do Vitinho. Tem espaço pra trabalhar. Tem jogadores na área. Tem três jogadores na área. Só que o cruzamento não encontrou nenhum deles, né? O cruzamento ficou muito fraco. Esse daí é o Max. Tenta sair jogando. Um gol agora do Barra da Tijuca. Praticamente decidiria o jogo, né? E agora a gente tem um jogador no chão, né? O Ivan. Foi pro chão. Falta marcada. Fica sentindo o Ivan. E também fica ali sentindo o jogador do Barra da Tijuca, né? Envolvido no lance. Olha só. Apareceu-se ali o camisa número 18, o Bruninho. Um choque entre os dois. Já tá tudo bem com o jogador do Barra. O Ivan levou a pior. Kaiser. Oi, PV. Uma curiosidade nesse lance do Dudu aqui na lateral. Ele sofreu uma entrada bem forte do jogador do Tigres. Mas ele ficou caído fora do campo. Logo depois ele entrou, caiu na beirada do campo. Foi chamado a atenção pelo quarto árbitro. Continuou jogando. E mais na frente caiu um pouquinho pra fazer aquela... Vai rolar um pouquinho o jogo, né? Resultado é bom pro Barra, né? Resultado do empate é bom pro Barra. Quanto mais se aproxima do final do jogo, mais o Barra fica feliz, né? Quem não tá muito é o Tigres, que agora tem o Ivan ali. Parece que tá sentindo algo sério, Daniel. O time dele tá precisando fazer gol. E ele segue deitado no gramado, agora entrando a marca. O Tigres até ensaiou uma boa pressão no início das substituições. Mas agora já se acomodou no gramado e o Barra já entendeu como marcar. Então o jogo agora ficou travado tudo de novo. Vamos passando na marca dos 31 minutos. 0x0 aqui em Moça Bonita. Placar insistente esse 0x0. Aliás, a gente tem dado um azar danado aqui, né? Nas nossas transmissões. Há três semanas a gente fez um jogo do Goitacás com o Rio-São Paulo. Que foi 0x0 na Série B1. Na semana passada, placar magro. É o golzinho de pênalti ali do Padoano. Vencendo o seu confronto por 1x0 contra o Bom Sucesso. E agora mais um 0x0. Placar magro, deu um golzinho de pênalti ali do Padoano. É pra ver se ele vai ter condições de jogo. Moisés. Apertado ali pela marcação. Dá um tapa pelo alto. Domínio Bonito de peito. Bota no chão. Mas perigoso. Local perigoso ali do Alisson, né? Conseguiu fugir daquela pressão do Barra. Giovani. Chegando no Igor. Dominou Bonito. Botou no chão. Foi obrigado a recomeçar com Alisson. deixa essa bola um pouquinho mais na frente. Tá ali na beira do gramado pra voltar o Ivan. Tá ele voltando pro gramado. E a posse de bola é da equipe do Tigres. Bota a bola em jogo ali o Matheus. Esse daí é Alisson. Segura. Deixa por dentro de novo com o Matheus. Tentou ganhar no toque da bola. Foi puxado. É falta nele. Falta que favorece a equipe do Tigres do Brasil. Cobrada rapidamente pelo Luan. Lançamento na direção do Vitinho. De primeira fez o passe na direção do Moisés. Chegou o Sardinha cortando ali na frente dele. Mandando essa bola pra linha lateral. E vai mandar esse lateral lá na área. Olha só. Toma a distância pra mandar na área o Vitinho. Manda essa bola arrasante na entrada da área. Mata no peito. Moisés tentou jogar lá pra dentro. Tentou buscar o Ivan. A bola acabou sendo cortada. Briga pela bola ainda a equipe do Tigres. Conseguiu passar pelo primeiro. Ela já chega no Vitinho. Depois do passe do Giovani. Lá vem o Vitinho. Vem carregando. Acabou sendo desarmado. Chega afastando ali a marcação da equipe do Barra da Tijuca. O Tigres vai tentando encontrar esse espaço. Mas não vai conseguindo. Matheus. Bola levantada lá pra entrada da área. Matou bonito no peito. Vem um chute pro gol do Moisés. A bola explode de novo na marcação. Ele ainda vai insistir. Chega rasgando o time do Barra. Tem briga no meio de campo. Tem toque no braço. É falta que favorece a equipe do Barra da Tijuca. É falta pra equipe mandante no jogo. Você ligado com a gente aqui no YouTube da TV Alerj. youtube.com.br Barra Alerj TV. Jaqueline Rodrigues aqui com a gente. Torcendo aí pelo Caio Afonso também. O Luan. Mão de pedra. Dizendo que vai tomar uma depois daquela defesa do Ian. Aproveita, meu filho. Domingão. Amanhã é feriado. Aproveita pra tomar todas hoje. Também o Joel Araújo. Dizendo que esse goleiro Ian é muito seguro. E o Jonathan Holandês dizendo que é o melhor goleiro do Brasil. Aqui vem trazendo o Bruninho. Botou lá pelo meio. Ian tentou se livrar. Conseguiu encontrar o espaço Ian. Tenta puxar pra perna canhota. Rolou lá na frente. Bola cumprida. Toque sem ângulo. Ela vai entrando. Tirou o Luan. O assistente em cima da linha diz que não entrou. O assistente em cima da linha diz que não entrou. O Luan faz um gol pra equipe do Tigres. É um gol pro zagueiro. Atento o Luan pra afastar o perigo. E agora tem um cartão amarelo. Já já a gente confirma pra quem. Agora que lance foi esse? Quase o Barra da Tijuca enterra as esperanças do Tigres. Olha só. O Luan chega em cima da linha. Ele tira e ela não entra. Quase, hein? Quase, hein? Sem ângulo, né? O toque ali pro gol. E o Luan, atento, conseguiu afastar. Vem tentando a resposta. Caio Afonso. A bola sai pela linha de fundo em tiro de meta. E é aquilo, né? Do jeito que o jogo vai. Um gol do Barra da Tijuca nessa altura do campeonato. Acabou o jogo, né? Olha aí pela microcâmera dentro do gol. Se esse gol sair, se acabaria aqui, né? Se ficaria um momento de desespero do Tigres até o final da partida. Mas falta muita qualidade pra equipe do Tigres, né? Na hora da finalização, da conclusão da jogada. O Barra, numa primeira trama aí de contra-ataque, conseguiu chegar quase a vias de fato. O cartão foi por reclamação, né, Daniel? Falta só confirmar pra quem foi. O jogador já estimulou bastante com o hábito da partida. Exatamente. A nossa equipe tá ali tentando descobrir. Já já a gente passa pra você, pra quem foi o cartão. Carrega a bola a equipe do Tigres. Esse daí é o Tássio. Vai carregando. Vai passando o Tássio. Deixou de lado tentativa da devolução. A bola foi cortada. Daqui a pouquinho vem novidade na equipe do Tigres. A gente já confirma pra você a substituição. Foi desarmado ali o Igor Felipe. Bola recuperada pela equipe do Barra. Vem aí o Renan. Camisa número 13. Na equipe do Tigres. Kaiser. Oi, PV. Vai entrar o 13, Renan. E vai sair o número 7, Moisés, no Tigres. Show de bola. Então saindo o Moisés e entrando o Renan. Confirmando o cartão amarelo. Pro Bruninho. Camisa número 18 da equipe do Barra. Então, Renan em campo aí pra equipe do Tigres. Jogador alto, né, tá indo já lá pra frente. Pra tentar nesse finalzinho de jogo também. Talvez num chuveirinho ali conseguir esse gol que daria a classificação pro Tigres, Edgar. Jogador que é zagueiro, né, Daniel? Mas pela sua altura aí deve ter entendimento de bola aérea, cabeçada. É aquela tática agora do desespero, né? O Tigres precisa desesperadamente chegar a um gol. Sofre a falta o próprio Renan agora, na tentativa de domínio ali. E é isso mesmo. Já tá indo pra área. Vai ter chuveirinho na área até o final da partida, Daniel. É o Renan que jogou apenas duas partidas nesse campeonato. A última contra o Bom Sucesso no empate por 1x1. E vem aí ele que estava no Bacabal. Lá do Maranhão. E aí, olha só, já vai ter bola levantada na área. Já é pra isso que tá lá também. Tem mais altura agora na área a equipe do Tigres pra tentar esse cabeceio. Só que tem que caprichar também na cobrança da falta. Não aconteceu esse capricho, né? Dessa vez foi o Matheus quem cobrou. O Tigres pecando muito nas cobranças de bola parada. E agora tava adiantado o jogador do Tigres. Estava adiantado o Giovani. Olha isso, peraí. Esse é o Caio Afonso. E com isso, impedimento marcado. Olha só. Tinha uma galera ali adiantada, né? Inclusive o Caio Afonso. Impedimento marcado. Kaiser. Oi, PV. Foi a loucura o técnico do Tigres, Carlos Alberto Dias, com esse impedimento. Ele até voltou pro banco de reservas. Ele que fica ali, passou a maior parte do jogo até agora, na beira do gramado. Voltou pro banco de reservas depois desse impedimento. Pois é, né? Tava adiantado ali o Carlos Afonso. O impedimento foi marcado e agora comete a falta o Giovani. Falta que favorece o Barra da Tijuca. Ele chega ali derrubando o Niel. Falta marcada pela arbitragem. 40 minutos desse segundo tempo. O tempo vai passando. A situação vai ficando complicada pra equipe do Tigres. O desespero começa a bater. O Tigres vai começando a torcer também por um golzinho nos outros jogos, né? Porque aqui a situação tá complicada. Agora Puculuan teve que salvar um gol. Quase gol do Barra da Tijuca. Tem lateral a equipe do Barra. Vai pra cobrança o Dudu. Manda essa bola lá na frente. Carrega essa bola o Max. Tem opção do Niel ali mais à frente. Prefiro voltar um pouquinho. Valoriza a posse de bola. Agora lançamento na direção do Ian. Ganhou de cabeça o Ian. Boa jogada. Linha de fundo. Tem cruzamento. A bola passa atrás do Max. Passou atrás dele. Acabou indo embora. É lateral pro Barra lá do outro lado. Mais uma vez bem o Ian. Né? Ganhando de cabeça. Agora do outro lado. Olha só. Bota na frente. Ele que é lateral esquerdo. Aparecendo pelo lado direito. Com o pé invertido, né? Aí não é o bom. O pé direito. O cruzamento não saiu legal. Mas apareceu bem demais, né? Bola lá na frente. E realmente fez essa inversão a equipe do Barra, né? O Ian aparecendo aqui agora pelo lado direito. Bola saindo pela linha lateral. Tem pressa a equipe do Tigres. Esse daí é o Matheus. Chega o Ian pra tentar o desarme. Matheus consigo ficar com ela. Deixando pro Vitinho. Pede na frente o Igor Felipe. Recebe. Devolução pro Vitinho. A devolução não foi legal. Ela vai ficando ainda lá atrás com o Giovani. Abre lá do outro lado. Bola comprida na direção do Carlos Afonso. Esse daí é Tássio. Luan. Passe comprido lá na frente. Ajeitando de peito. Vem chegando o Tigres. Tem jogador no chão. O hábito marca a falta. O hábito marca a falta. A um passo da grande área. E aí, olha só. Ele vai marcar. É aqui. Foi aqui a falta. E é claro que a gente vai rever, né? A gente vai dar mais uma olhada nesse lance pra ver se realmente foi fora da área. Olha só. Bola na frente. Por muito pouco, né? A bola tava ali na frente do pé do Igor Felipe no momento do contato. A gente não conseguiu ver exatamente a sensação que realmente foi fora. Mas foi por muito pouco, Edgar. Foi ali por, talvez, milímetros, Daniel. Mas o hábito muito convicto, né? Marcou, tava pertinho do lance. Em cima do lance, marcou a falta. Lance de muito perigo aí. Quem sabe agora, Daniel? Pois é. Tá posicionado ali o Giovani. Momento de muito perigo. Essa falta é difícil também, né? Que você tem que botar ali uma curva na bola. O Ian é alto. Você tem que botar a curva certa. Tirar o peso. Não é fácil essa cobrança. Vamos ver quem é que vai pra cobrança. Você vê ali uma galera. Fica um jogador deitado também atrás da barreira pra tentar evitar a cobrança rasteira. Vem a cobrança da falta. Partiu o Giovani. Perna direita. Bateu rasteira. Ela ficou na barreira. Volta a linda pro Ivan. Tentou de cabeça. Ela fica viva. Subiu. A bandeira não vale mais nada. Impedimento marcado. Impedimento marcado. Tentou bater rasteiro, né? O Giovani, olha só. Primeiro, essa daí é a sobra. O impedimento claríssimo, né? Tinham dois jogadores voltando ali. A cobrança da falta, o Giovani tentou mandar por baixo. Tinha um jogador deitado e pegou, se não me engano, ali na ponta da barreira. A bola acabou não passando. Perde uma excelente chance o time do Tigres. 44 minutos. Já, já vamos ter a indicação dos acréscimos. 0 a 0 aqui em Moça Bonita. Reta final de jogo. Reta final de turno da série B2. É a última rodada. Décima primeira. É campeonato de tiro curto, né? Pouco mais aí de um mês e meio. De campeonato. 11 rodadas. E a gente já vai definindo os classificados pra semifinal. Kaiser. Oi, PV. 6 minutos de acréscimo. 6 minutos. Vamos então até 51. Vamos ter mais 6 minutos. Vai ter bola levantada na área. Agora é a chance do Barra da Tijuca na bola parada. Toda a preocupação do Caio. O goleiro da equipe do Tigres. O Barra prefere valorizar a posse da bola. Prefere manter a posse da bola lá na frente. São dois jogadores tentando desarme. Conseguem. Recuperam a bola. Só que aí não conseguem manter. Recuperação do Barra da Tijuca. Recuperação de Dudu. Aliás, perdão. Do Niel. Esse daí é o Jefferson. Fez o giro. Foi pro chão. A arbitragem dá falta contra a equipe do Barra da Tijuca. Já cobrada. Luan. Perseguido ali pelo Max. Conseguiu deixar a bola aqui curtinha. Pro camisa número 14, o Vitinho. Você viu ali agora há pouco a placa, né? Confirmação dos 6 minutos de acréscimo. Esse daí é o Giovani. Já deixando de lado pro Matheus. Esticando lá do outro lado pro Carlos Afonso. Ele olha pra área. Tá lá o Renan. Tá lá o Ivan. Bola levantada na direção da área. Na direção do Igor Felipe. A equipe ele dividiu no alto de cabeça. Ela ficou espirrada pro lado. Briga por ela. Ainda consegue ficar com a bola o Vitinho. Toca pra fora o Dudu. Tem arremesso manual o Tigres. E a bola sumindo também, né? Desapareceram as bolas. O próprio Carlos Alberto virou o Gandula. Vai cobrar o lateral ali o camisa número 14, o Vitinho. Manda o lateral pra dentro da área. Afasta de peito ali a equipe do Barra. Tiro de meta. Tiro de meta apenas pra equipe do Barra da Tijuca. E aí o pedido de calma, né? O pedido de calma do Dudu. O time do Barra vai conseguindo garantir a segunda colocação. Vai garantindo a vantagem do empate. A tão importante vantagem do empate na semifinal. Bola chutada lá na frente. Sobe o Luan. Vai ficando com ela. O Max botou na frente o bolão. Recebeu o Ian. Tem dois na frente dele. Teve que voltar pro Max. Tá pedindo lá do outro lado o Niel. Bola de novo ali pro Ian. Tem o Niel e tem o Bruninho dentro da área. A bola sai pela linha lateral. É arremesso manual pro time do Barra. Tem arremesso manual o Barra da Tijuca. Vai mantendo a posse de bola lá na frente. Já passamos dos 47 mais 4 por jogar aqui em Moça Bonita. Lateral cobrado. Briga pela posse de bola. Consegue passar o Ian. Passou legal. Tá bem no jogo o Ian. Só que agora ele encara a marcação. Vai tentando conseguir invadiar o Ian. Ele bate pro gol. Segura Caio. O Ian quer jogo, né? Vai sempre ganhando as bolas ali. Primeiro pelo lado esquerdo. Agora pelo lado direito. E agora ele não quer jogo porque ele tá no chão ali sentindo, né? Ficou no chão o Ian. Bom jogador o Ian, né? Conseguiu com drible no mano a mano. Até encarando dois. Inverteu de lado. Lateral esquerdo jogando como ponta direita. E agora tá ali esperando o atendimento. Um carrinho no gramado. Tá valendo tudo, Daniel. E aí se defende com a menos o Barra. Bola pra equipe do Tigres. Caiu o Matheus, também não ajudou, né? Não tá bem no jogo o Matheus. Acabou errando mais uma. O Ian agora já de pé vai voltando aos poucos. Até de uma posição de impedimento. Ele aparece agora no seu vídeo ali no lado direito. E agora derrubado. Falta marcada. Falta em cima do Niel. Pra desespero do Luiz Antônio Ferreira ali. Ele tá gritando. Não sei se é com arco e quer cartão. Enfim. Mas olha só. Falta cometida pelo Vitinho, né? Chegou atrasado. E acabou atingindo apenas o jogador da equipe do Barra da Tijuca. E recebeu o cartão amarelo. Recebeu o cartão amarelo ali. O Vitinho ele ainda não tinha. E aproveita e ganha tempo também o Niel, né? Cada segundo é precioso. PV, segue um a zero lá pro Araruama? Vou confirmar aqui, Kaiser. Beleza. Confirando pra gente. É importante a gente saber. Segue dois pro Seres. Um pro Búzios. Se seguir na frente a equipe do Araruama, a equipe do Tigres vai sendo eliminada. Zero a zero. Já vamos passando dos 49. Vamos ver se o juiz vai acrescer esses minutos finais aí. Que vão sendo perdidos durante os acréscimos. Você viu aí a confirmação do cartão amarelo pro Vitinho. Cobrança de falta. Barra da Tijuca tenta prender essa bola lá na frente. É novo arremesso manual. Kaiser. Oi, PV. Resultados da rodada até aqui. 4 a 0 pá do ano em cima do Queimados. Garantina. Primeira colocação geral. Seres 2. Búzios 1. Araruama 1. Magense 0. É, então esse resultado do Araruama junto com o resultado do Seres vai eliminando o Tigres. O tempo vai passando. Bola na frente. Impedimento. Subiu a bandeira. O Ian tava adiantado. E o pá do ano, hein? Vai chegando com aquela moral. Vai se classificando com uma primeira colocação geral. E é a confirmação do impedimento, né? Tava realmente à frente o Ian. E o pá do ano vai chegando com 22 gols marcados. E 4 sofridos no momento que está encerrado o jogo. E 4 sofridos no momento que está ali. E... 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 Obrigado.